Olá pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Vou continuar com você aqui, falar um pouquinho a respeito de unidades. Eu trouxe alguns vídeos aqui, alguns anteriores, onde eu estou abordando um pouquinho ali metragem quadrada, metragem cúbica, ensinando você ali trabalhar com as unidades, centímetro, metro, para facilitar justamente você ali, que muitas vezes pega um projeto, tem dúvida, vai confeccionar ali, vai tirar metragem na sua casa, como fazer uma concretagem, ou seja, como você lidar ali com os números. Então a minha intenção aqui é facilitar de forma clara e didática essa compreensão para você. Então hoje eu vou trazer um pouquinho aqui e ensinar você como você passar de centímetro para metro, com continhas básicas, ele utilizando uma regra de três, você vai ver que vai facilitar muito a sua compreensão ali no dia a dia da sua obra, ok? Vem comigo! Bom, vamos lá. Como eu te disse, eu vou trazer algumas regrinhas aqui, algumas dicas de conversão para melhor facilitar para você. Por exemplo, quando eu tenho um metro, você medir lá um metro na sua trena, um metro equivale a 100 centímetros, e 100 centímetros equivale a mil milímetros. A parte de milímetro dificilmente você usa em obra, mas o pessoal que vai medir esquadria de alumínio, que costuma utilizar milímetros. Nós vamos trabalhar praticamente aqui sempre quase com metro e centímetro. Você já sabe que um metro cúbico equivale a mil litros, e também que um centímetro cúbico eu tenho um ml. Então é muito comum você ter lá cinco ml, dez ml, então você sabe que um centímetro sempre equivale a um ml. E que metro quadrado é metro vezes metro, eu tenho metro quadrado. E que metro vezes metro vezes metro eu tenho metro cúbico. Ou seja, do metro quadrado, eu fazendo vezes metro, eu tenho metro cúbico. Você tem lá na sua obra aqui, né, essa viga, né, uma viga aí de 40 centímetros por 12 centímetros, e aí você vai precisar cubicar essa viga. Ou seja, né, essa metragem quadrada aqui vezes o comprimento. Mas aí, aqui está em centímetro, aqui em centímetro, e o seu comprimento vai estar em metros, 3, 4 metros. Puxa aí, você fica, como é que eu vou fazer isso? Então, qual é a dica que eu vou fazer para você? Se você não souber automaticamente que 40 centímetros é 0,40 metros, ou que 12 é 0,12 metros, você faz assim, na regra de três, olha, vamos lá. Um metro equivale a 100 centímetros. Bom, como eu tenho 12 centímetros, eu vou colocar aqui, ó, 12 centímetros, eu vou ter X. Sempre metro embaixo de metro, centímetro embaixo de centímetro. Ou seja, um metro equivale a 100 centímetros. 12 centímetros é o que eu tenho, eu vou ter X. Aí você faz uma regra de três, você cruza. Fica assim, ó, X é igual a um metro vezes 12 centímetros, divide pelo seu X aqui, que é 100, tá? Quando você fazer essa continha aqui, ó, de 12 dividido por 100, você vai achar aqui 0,12 metros, ok? Então, essa é uma, facilitar a sua compreensão aqui. Agora eu vou fazer para você aqui com o de 40 centímetros. Por exemplo, você tem lá 40 centímetros. Então você precisa passar para metro. Então, você vem aqui. Um metro, eu tenho 100 centímetros. Como eu tenho 40 centímetros, eu tenho que colocar debaixo de onde eu tenho centímetros, tá, pessoal? Não pode confundir. Sempre centímetro embaixo de centímetro e sempre metro embaixo de metro. E aí, 40 centímetros eu vou ter X. Você cruza, o seu X é sempre incógnita, fica assim. Um metro vezes 40 centímetros dividido pelo seu 100, tá? Então, quando você fazer essa multiplicaçãozinha, você que já tem um domínio maior, você corta aqui e corta aqui, praticamente vai ficar 4 dividido por 10, que você vai ter um resultado aqui de 0,40 metros. Ou seja, 40 centímetros equivale a 0,40 metros. E assim a mesma coisa, tá? Vou mostrar para você ainda um outro com um número menor aqui ainda. Vamos usar aqui, por exemplo, lá, quando você tem um reboco, por exemplo, lá, poxa, eu tenho um reboco lá de 1 centímetro, né, que eu preciso fazer, né? Ou, por exemplo, né, depois vamos usar aqui um exemplo de 5 centímetros de contrapiso, eu preciso cubicar isso aí. Então, o que você vai fazer? Você não sabe transformar isso aqui para metro? Mas é o seguinte, de novo, um metro, eu tenho 100 centímetros. 1,5 centímetros, eu vou ter X. Quando você cruzar isso aqui, é a mesma coisa, vai ficar X é igual a 1 metro vezes 1,5, e você vai dividir aqui por 100. Qual que vai ser o seu resultado aqui? 0,015 centímetros, tá? Então, isso aqui é o seu resultado, ou seja, você tem 1,5 centímetros equivale a isso aqui, ó, a 0,015. Então, quando você for fazer lá o seu reboco, por exemplo, uma área 3 por 4, 3 por 4, 12 metros quadrados, vezes 0,015. Você tem a sua metragem cúbica, como eu ensinei para você nos vídeos anteriores, tá? Você viu que é fácil você fazer as continhas. Quando você não tem aqui, ali, o domínio das unidades ali na sua cabeça, utilizando uma regra de 3, ali, um celular, uma calculadora, você chega nas proporções aqui, tá? E é muito fácil para você. E no próximo vídeo agora, eu vou ensinar para você porcentagem, né? Você que tem porcentagem, você que dilui as tintas na sua obra, às vezes precisa trabalhar. Ah, eu preciso de 10%, 20%, 30%, o que que é isso? Eu tenho dúvida. Eu vou ensinar também, na regra de 3, um método muito simples para você. Mais uma vez, pessoal, peço para você que se inscreva, compartilhe aí nas suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp, compartilhe aqui o nosso canal, para que essas informações possam chegar cada vez mais ao alcance de todos aí. Beleza? Um abraço e até breve. Um abraço e até breve.